Controle Mental PNL em ação Sua mente possui poder tão imenso que ela pode mudar e dramaticamente melhorar todos os aspectos da sua vida. Com este programa você vai aprender a controlar sua mente criando uma pista direta para os profundos poços da criatividade, intuição e palpite que cada um de nos possui. Mas poucas pessoas o usam. Você vai descobrir o que pode nossa força interior e o que ela pode fazer para você. Aprenda como desenvolver um arquivo mental para guardar e editar suas memórias. Editando suas próprias memórias vai eventualmente afetar seus sentimentos atuais. O processo da edição mental é ensinado neste programa. Crie uma barreira de dor tão formidável que nem a furadeira de seu dentista pode penetrar. Ensine seu corpo a queimar gordura na mesma taxa que fez durante sua juventude. Torne-se irresistível para o sexo oposto e eleve sua capacidade sexual muitas vezes a mais. Rejuvenescer seu corpo e expulse doenças à vontade. Como criar os quadros mentais para você controlar. Alcançar e dirigir sua força mental. Como tornar seus sonhos em realidade. A força da repetição na projeção mental é formidável. Escute a sua voz interior. Anote em seu caderno os seus desejos e sonhos. Eles se concretizarão. Se você acredita, assim a querer mentalmente é poder. Como dissipar o medo e a preocupação. Você pode se comunicar através da mente. A mente pode realizar inclusive curas. Como sugestionar e influenciar pessoas. Saiba usar o poder da sua mente. Aprenda passo a passo como acessar o lado direito do seu cérebro. Melhorar a sua saúde, seus relacionamentos. Melhorar sua renda, seu desempenho para estudar e lembrar qualquer fato. Tomar decisões corretas. Achar soluções para todos os problemas que você encara quando você controla sua mente. Você controla tudo. Os segredos de uma vida mais saudável, feliz e mais completa estão já presentes na sua mente. Use este incrível programa para liberar seu potencial verdadeiro.